E, trê, trê, trê... Trê, trê, trê- unnecessária Eu me frago ao diabo E o meu fraguão já não vai martir, já não vai martir, já não vai E a junca... Arricona... E quando me fa... Fa... Arta... Ei... E senta aí, doutor Vazão... Demi... Penta... Com a cabeça... E a chapa atrás... A jovem corvava... A ver... Mi pai... E... E... Manico! Como eu! Ta-ra! Ai! Ai, não quero mamãe morir! Ai, não quero mamãe morrer! 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 Eu sou prima, eu sou fiscal, que tenho minha casa, meu irmão, Alencio, e se não é verdade, Eu sou isso que eu digo, se não é verdade, que Deus já me mande um castigo, Se não é verdade, que Deus já me mande um castigo, e se não é verdade, que Deus já me mande um castigo,